Saravá a todos a benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Hoje trazemos uma poderosa oração ao caboclo cobra coral, um guia de força e proteção para nos livrar das correntes da inveja. A inveja é um sentimento corrosivo que pode afetar nossas vidas de muitas maneiras, trazendo dificuldades, obstáculos e até mesmo doenças. Mas com a força e o amparo do caboclo cobra coral, podemos quebrar essas correntes e viver em paz e em harmonia. A inveja é algo que todos, em algum momento da nossa vida, acabam enfrentando. Ela surge nas situações mais inesperadas e muitas vezes de onde menos esperamos. Mas ao invocar a proteção do caboclo cobra coral, estamos nos conectando com uma energia ancestral de sabedoria e de proteção. Ele, que é o Senhor das Matas, conhece os mistérios da natureza e as forças espirituais que nela habitam. E antes de começarmos a nossa oração, eu convido você a refletir sobre a necessidade de proteção espiritual em nossas vidas. Por que é tão importante nos blindarmos contra a inveja? Porque a inveja é como um veneno silencioso que pode se instalar em nosso caminho, dificultando nosso progresso e obscurecendo a nossa luz. E quem melhor para nos proteger do que o caboclo cobra coral, cuja sua força é conhecida por afastar todo o mal. E ao pensar nas muitas formas que a inveja pode tomar, nos damos conta de que ela pode vir disfarçada de elogios, de falsas amizades ou até mesmo de sorrisos que escondem intenções negativas. É nesse momento que devemos nos lembrar de que a proteção espiritual é fundamental para mantermos o nosso caminho livre e seguro. E com o caboclo cobra coral, com sua energia vibrante e intensa, é um dos protetores mais poderosos contra essa energia negativa. Ele nos ensina que, assim como uma cobra troca de pele para crescer e se fortalecer, também precisamos nos liberar das influências negativas para prosperar. Conectar-se com o caboclo cobra coral é reconhecer a necessidade de mudanças internas e externas. É aceitar que precisamos cortar laços com o que nos impede de brilhar. E ao fazer essa oração, você está se permitindo uma renovação espiritual, afastando de sua vida tudo o que não te serve e não contribui para o seu bem-estar. E agora que refletimos sobre a importância de nos protegermos contra a inveja, vamos juntos invocar a força do caboclo cobra coral. Vamos pedir a sua proteção, sua sabedoria e a sua energia para que possamos viver livres da inveja e de todo o mal que ela possa nos trazer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar e sentir a presença poderosa desse guia e ao seu lado pronto para nos proteger. Salve caboclo cobra coral, grande protetor e guia de luz. Nesse momento, eu te invoco, pedindo tua proteção contra toda e qualquer inveja que possa estar tentando entrar em minha vida. Que tuas forças, que são maiores que as sombras da maldade, me envolvam agora, afastando de mim toda a energia negativa, toda a palavra maldosa e todo o olhar carregado de inveja. Caboclo cobra coral, com a tua sabedoria ancestral, que conhece os mistérios das matas e das almas, eu te peço, quebra agora todas as correntes que tentam me prender à inveja dos outros. Que essas correntes sejam destruídas e que eu possa caminhar livre com a tua proteção sempre ao meu lado. Que a inveja se disfarça como pó ao vento e que só a paz e a luz permaneçam em meu caminho. Caboclo da cobra coral, poderoso guia, que a tua energia me envolva como um abraço da mata que protege os seus filhos. Que eu possa sentir a tua presença trazendo calma, serenidade e segurança. Que a partir de agora toda a inveja que vier em minha direção seja desviada e que a minha vida seja cercada de luz, prosperidade e amor. Que as pessoas que tentam me prejudicar sejam tocadas pela tua sabedoria, meu velho cobra coral, e que elas possam encontrar o caminho da evolução, deixando para trás sentimentos pequenos como a inveja. E que eu, com a tua bênção, possa continuar crescendo, evoluindo e me fortalecendo sempre sob a tua proteção e guia. Agradeço a ti, Caboclo cobra coral, por tua proteção e por ouvir a minha oração. Sei que tua força está comigo e que a partir de agora estou livre da inveja e de qualquer mal que possa tentar me alcançar. Que assim seja, hoje e sempre, Saravá. Meu irmão, minha irmã de fé, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esta oração, para que mais pessoas possam se beneficiar dessa poderosa e que a força do caboclo cobra coral abençoe a todos nós. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo, meu fraterno Saravá.